A Itália está pronta para fazer a sua estreia na Copa do Brasil, jogando contra a Inglaterra. Hoje em volta redonda, uma goleada sobre o Fluminense. Só que o time Álvaro, no primeiro momento, quando o Prandelli colocou o time em reserva para jogar, teve dificuldade, né? É, é. Uma goleada porque foram muitos gols, né? Mas não foi uma diferença tão grande, uma diferença de apenas dois gols. Então, a Itália realmente começou jogando melhor que o Fluminense. Fluminense ficou em vantagem duas vezes no primeiro tempo, mas cometeu erros no seu sistema defensivo também. E o Fluminense manteve, a partir do primeiro gol, o Fluminense manteve o equilíbrio no jogo, criou oportunidades, marcou dois gols, os dois times foram para o intervalo com o jogo empatado em 2x2. E aí, no segundo tempo, o Fluminense teve três minutos de pane, mas foi uma pane geral. E nesses três minutos, sofreu três gols. Ali, naquele período, a Itália acabou decidindo a partida. O jogo estava 2x2, em três minutos ficou 5x2 para a seleção italiana. E praticamente decidido, né? Aos dez minutos, a seleção italiana estava com a vitória praticamente assegurada. O técnico Cesar Prandelli fez várias mudanças no time, fez oito modificações, nove modificações, né? De uma vez só, os dezesseis minutos. Colocou vários dos jogadores titulares. Trocou o time. É, o Cristóvão também fez duas alterações, dando mais velocidade ao time do Fluminense, como o Matheus Carvalho e o Biro Biro. O Matheus Carvalho ainda diminuiu a diferença num chute de fora da área. E o Fluminense, no final, naqueles dez minutos finais, foi quem esteve mais próximo de fazer o gol. Quem esteve mais próximo de chegar ao quarto gol. A Itália colocou seus jogadores titulares em campo, mas todos com muito sono, com muita preguiça, né? Entraram para disputar um coletivo, porque sabiam que o jogo já estava decidido. E o time do Fluminense teve uma chance com o Conca, que chutou por cima do travessão. Teve um pênalti não marcado em cima do Walter. E teve uma chance com o Matheus Carvalho, completando de letra um cruzamento do Biro Biro, que o goleiro salvou em cima da linha. Então, no final das contas, acabou sendo bom para as duas equipes. Mas tanto o Cesar Prandelli quanto o Cristóvão Borges sabem que tem muitas coisas para corrigir. Aqueles três minutos no segundo tempo, de pane generalizada no time do Fluminense, assustaram. E os três gols que a Itália sofreu, mesmo num amistoso, mesmo jogando com reservas, também assustaram. Agora, não conta para ninguém não, mas acho que a Itália vai ganhar essa Copa aí. Você acha? É. Vai surpreender, hein? Eu não acho que seria uma surpresa não, Evaldo. Vindo da Itália, nada me surpreende. É um time capaz de ser eliminado na primeira fase, porque está num grupo muito difícil, com Uruguai e Inglaterra. E é um time que pode, passando na primeira fase, ganhar moral, ganhar confiança e avançar. Chegar longe nessa Copa do Mundo, como já aconteceu em outras ocasiões. Verdade. Primeiro duelo é contra a Inglaterra. Joga em Manaus, né? Joga em Manaus. Até o próximo sábado, às sete da noite. Vamos acompanhar aqui pela CBN os sessenta e quatro jogos da Copa, cobertura completa. Boa Copa pra você!